O SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, é universal, solidário e democrático e nasceu junto com a conquista do direito à saúde no país. A exposição Pelos Caminhos do SUS é o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, no Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz. Um dos componentes do direito à saúde é o direito à comunicação. A gente está aqui numa exposição chamada Pelos Caminhos do SUS. Qual o intuito de uma exposição como essa? Há vários, né? Acho que o principal deles é apresentar um sistema único de saúde para um, digamos, cidadão comum. Mas entender esse sistema de saúde, não só a sua complexidade, né? Ou parte dessa complexidade, né? Apresentar um pouco mais os seus objetivos, os seus problemas, né? Mas entender, sobretudo, uma perspectiva que a gente está chamando desse trabalho de balanço. Então, a gente quer promover um balanço sobre a experiência do Sistema Único de Saúde. É uma experiência, né? Uma experiência que se dá início a partir da Constituição de 88. E há quem diga que ainda está sendo construída, né? Então, é um processo de construção no Sistema Universal de Saúde. E a gente reconhece que há avanços nessa experiência, avanços inegáveis. E há também problemas com os quais a gente não pode virar as costas, né? Mas é importante partir dessa percepção, né? Da conquista do direito. Porque às vezes a gente, até por desconhecimento, esquece que há bem pouco tempo atrás no Brasil, não se tinha direito à saúde, né? Você precisava estar empregado para ter acesso. É. E essa informação é importante para o grande público, porque a gente hoje está vivendo um momento ímpar na sociedade. E a questão da saúde é um direito de todos. Mas a população, às vezes, fica confusa. É mesmo um direito de todos, né? É dever de quem? Então, o Museu da Vida, pensando nisso, resolveu trazer essa discussão para esse espaço de educação não formal para ouvir jovens, estudantes, famílias, pessoas comuns que vivem o dia a dia dentro do seu direito à saúde. É interessante que ela fala, né? Para ouvir, porque a exposição se propõe a mostrar uma série, trabalhar com uma série de conceitos, mas também quer ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso? Sim, é muito importante, porque a gente trabalha do princípio do diálogo com o visitante. Então, a gente costuma brincar e falar com o visitante aqui, ele é o ponto de partida e o ponto de chegada da visita, né? Então, todas as nossas atividades, a exposição, os nossos painéis, eles são pensados para dar voz também ao público que nos visita, para que a gente, a partir da escuta desse visitante, consiga refletir junto com ele sobre as questões que envolvem a temática da exposição, no caso aqui, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Portanto, temos uma exposição política. Política. E, politicamente, é importante entender também que o SUS é uma conquista, que dependeu de muita luta e que precisa ainda ser defendido. Exatamente. Um empreendimento desse, para um cidadão comum, em geral, entende a problemática do campo da saúde como uma problemática colocada no âmbito técnico. Ou é para gestores, é para o ministério, é para as secretarias, para os médicos, para os profissionais de saúde, né? A gente quer convencer do contrário. A problemática do SUS é um problema para o cidadão comum. Não se faz, a gente não consegue conquistar melhores patamares e legitimidade social para um empreendimento como esse, sem ter o apoio e adesão do cidadão comum. E o próprio SUS, ele é muito inteligente, né? Ele tem no seu interior mecanismos que prevenham a participação social. Então, ele foi desenhado para que as pessoas participem, né? Então, ele tem um componente, assim, eu diria, de base doutrinária na nossa exposição, que a gente não abdica, né? Que é a ideia da saúde como direito, portanto, obrigação do Estado e que prevê a participação social. E que dificulta no sentido de a beleza do desenho do SUS também é complexa, né? E a participação social é fundamental para que ele se efetive. A gente começa a ter uma questão, né? Como fazer chegar às pessoas essa complexidade de um sistema tão bem desenhado, mas que na prática é mais difícil de ser colocado? Então, essa é uma contradição, né? Então, por exemplo, quando a gente começou a lidar com o conteúdo da exposição e a pensar de que forma a gente vai conseguir conversar com o público, ouvir as questões do público a partir de um tema tão complexo, tão contraditório, já que as pessoas vivemos num país onde existem planos de saúde e existe a saúde pública. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente começou a pensar em atividades que pudessem, ao mesmo tempo, desafiar o público nessa contradição, mas que nos permitisse ouvir as questões, porque em algum momento nós vamos avaliar essa exposição e vamos divulgar essas respostas. Ou seja, o que as pessoas que visitam o Museu da Vida, interessadas nessa discussão, têm a dizer? Já é uma pesquisa também? Sim, já é uma pesquisa. Porque a gente tem um espaço ali que é... Diga, deixa o seu recado, né? Como você vive, o que você pensa, o que você escuta, o que você lê sobre SUS, sobre saúde pública, como é que você se posiciona com relação a essa questão? É interessante porque o que se pensa sobre o SUS, ele tem a ver com a experiência que a gente tem com o sistema e também com isso que a Vida colocou, né? Tudo que a gente ouve diariamente sobre o sistema acaba influenciando o que a gente pensa. Sem dúvida, né? Tem uma dimensão, assim, do que a gente ouve, que eu acho que a gente precisa enfrentar, né? Você há pouco referiu que a exposição tem uma dimensão que é política, né? Que eu também tratei como doutrinária. É verdade. Tem uma outra dimensão dela, que eu acho que é muito importante, que é pedagógica. É preciso ensinar minimamente como é que isso funciona. Tem uma lógica de funcionamento. Essa lógica não foi pensada à toa. Ela envolve a relação entre entes federativos, estadual, federal, há mecanismo de financiamento, há recursos humanos, há universidades para formar esses quadros. Então, há uma problemática que torna essa discussão sobre o SUS de fato complexa e tem que ser assim. Hoje a gente está num momento, a Ilda se referiu há pouco, assim, de uma certa simplificação do debate político, né? Em termos de uma polarização, né? Então, tudo é certo ou errado. Você está de um lado, você está do outro. Do outro, exatamente, né? E essas chaves, às vezes, simplificam processos que são muito complexos, né? Então, o problema do SUS é só corrupção, é só roubalheira, né? Essas simplificações dizem pouco sobre a realidade. Então, tem uma dimensão aí de densidade, assim, de problemática que precisa ser minimamente enfrentada pelo cidadão comum, sabe? Não é fácil, a gente tem um empreendimento que é, de fato, é complexo, essa palavra a gente usa e abusa, né? Mas não tem outra, assim, é um empreendimento que, enfim, não é simplificado. É claro que a gente não precisa virar refém dessa complexidade, né? Assim, essa complexidade precisa ser revista, as coisas mudam, a realidade muda, o sistema também tem que ser constantemente repensado, né? A epidemiologia das doenças muda, a demografia muda, então, o sistema tem que se preparar para a população que existe, né? Ele não é um fim em si mesmo, né? Ele existe para atender as pessoas, né? Então, assim, é preciso que o cidadão comum se assenhorie dessas problemáticas minimamente, porque só assim, com o debate qualificado, que a gente consegue produzir melhoria. E é uma questão fundamental. O SUS é uma política de Estado, não é uma política de governo. Isso faz muita diferença, mas no próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Museu da Vida, na Fiocruz, falando sobre a exposição Pelos Caminhos do SUS. E agora eu vou fazer aqui um Silvio Santos com você, vou pedir para o Alessandro, para você pegar um dos princípios do SUS. Universalidade. Algo está escrito atrás, o quê? O SUS é um sistema para todos os brasileiros, em todas as formas de assistência que oferece. Por que é importante pensar na Universalidade do Sistema? Ele é importante para que as pessoas entendam que o SUS não é para um determinado segmento da população, ela é para toda a população brasileira, independente da região do país, da classe social, da estratificação, enfim, de todas as questões que nos separam. Na realidade, ele é um sistema que deveria nos unificar nesse sentido. Independente se você tem dinheiro ou não para pagar, ele está acima, por isso que a gente disse que ele é um sistema solidário e democrático. Exatamente. O princípio da Universalidade também está associado ao sentido de solidariedade. Você não necessariamente paga pelo que você precisa ou usa, você paga para que todos possam usar quando precisarem. Quando você paga, esses são os impostos que a gente paga para financiar o SUS, né? Exatamente. Qual o princípio que você pegaria dali? Decentralização. Por quê? Carne de pescoço para início de conversa, viu? Bom, é um dos pilares do Sistema Único de Saúde. Colocou o município como ente fundamental nessa história, né? Exatamente. Isso é um avanço? Sem dúvida é. Porque você está colocando o ente, digamos, um âmbito da gestão mais próximo do cidadão comum. O concreto, o que existe mesmo, né? Onde que se pode fazer pressão e tudo mais, né? Isso é um avanço, né? Agora, já há algum tempo a gente está revendo esse princípio, né? A partir da regionalização. A partir da regionalização, né? A constituição dos 5.500 e tantos municípios significa 5.500 e tantos entes gestores do sistema de saúde, né? Você se imagina o empreendimento, né? De gerência de um construto que envolve 5.500 e tantos participantes, né? Então, tem uma problemática aí que é de governança, que não é fácil. Então, você criar instâncias que articulem e sejam coordenadoras é um desafio técnico-político que o SUS precisa enfrentar. E isso produz implicações concretas para a qualidade da assistência e serviços que o SUS precisa, de fato, atender às necessidades populacionais, né? Então, é um princípio importante, é uma conquista e, ao mesmo tempo, um problema. Como quase tudo nele, né? É um avanço, tendo em vista o processo de centralização que a gente vinha, o legado anterior ao SUS, né? A gente veio de um longo processo histórico de centralização do serviço de saúde, né? O SUS, então, ele rompe, em certo sentido, com essa trajetória. A gente descentraliza, mas ao descentralizar, parece que, assim, há quem diga que a gente errou na mão, né? A gente radicaliza o processo de centralização e essa radicalização, ao que tudo indica, começa a produzir problemas, né? A gente teria ido muito em direção aos municípios, por isso que agora está recuando um pouco para regionalização, né? Mas eu acho que tem a ver com o que você estava falando antes, né? O SUS está em construção, né? É um processo constante de aprendizado e reforma, né? Renato, vou ser franco com você uma coisa. Mas a palavra, o SUS em construção, é correta, porque é um empreendimento desse, porque não é um empreendimento só de Estado, é um empreendimento de sociedade, né? Então, isso são processos institucionais de longa data que a gente está enfrentando e não se faz isso sem tempo. Então, é de fato um processo de longa duração, né? Mas há algo que você não gosta? Há algo que eu não gosto, que a população, quando precisa de assistência, enfim, quando precisa recorrer ao sistema de saúde, não quer saber de processo, né? Ela quer ser atendida. Então, ao mesmo tempo que essa palavra faz todo sentido, ela, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que ela não deixa de desqualificar o próprio sistema de saúde. Vem cá, é processo ainda, né? Há mais de duas décadas, vocês estão falando em processo, né? Quando é que isso vai estar pronto, né? Então, é uma palavra que, ao mesmo tempo, gera constrangimento. Entende? E também, junto com isso, não é um projeto de governos, é um projeto de Estado e é um projeto de sociedade, como o Carlos fala. E, sem a participação da sociedade, também é muito difícil que a gente possa dizer um dia que ele está mais próximo de ficar pronto e não mais em construção, né? É, inclusive, quando a gente começou a pensar no título, né? Como é que a gente vai batizar esse filho, né? Essa filha. A gente ficou pensando no nome que pudesse ser atraente, mas que também refletisse todo o trabalho de integração, trabalho colaborativo das equipes que se dedicaram a esse estudo e a construção, né? Da exposição. Então, a gente pensou, nossa, desde a Constituição, a gente vem trabalhando como gestores, como servidores públicos, como Estado, para construir um SUS. Então, que tal pensar na caminhada? Por isso, a exposição se chama Pelos Caminhos do SUS. Então, é uma participação que começou desde a integração dos profissionais que se dedicaram a trabalhar na exposição, até esse conceito central que está na base de um dos princípios do SUS, a participação social, que é importante para que as pessoas, como o Carlos e o Alessandro falaram, né? Cidadãos comuns, consigam entender que é preciso que nós reivindicamos esse direito e a gente vá para a rua, para a manifestação, na escola, na associação de moradores, nos conselhos gestores, para a gente tentar colocar a nossa voz. Você acha que quem, ou tem alguma experiência de alguém que já deu algum retorno em relação à exposição, de que a pessoa que vem visitar o SUS sai daqui com mais consciência de que ela é parte deste caminho? Não usei mais construção, que ela é parte desse caminho. Sim, sim. A gente tem aqui recebido muitos, um público nosso no museu é muito fareado, muito eclético. Então, vem famílias, crianças, adultos, estudantes de faculdades da área de saúde, né? A gente do próprio SUS, né? Já tivemos aqui visitando. Porque muita vez se fala mesmo que nós que trabalhamos no SUS também, muitas vezes não conhecemos o SUS como deveríamos, né? É verdade. As pessoas se surpreendem com algumas informações e que bom, a exposição, ela cumpre esse papel também. Elas estão em retorno e saem daqui, na realidade, surpreendidas e, ao mesmo tempo, satisfeitas mesmo, sabendo que existem possibilidades de que o sistema pode melhorar. A gente só ouve muito mal sobre o SUS, né? Falar muito mal. A mídia, né? A grande empresa fala muito mal. Mas a gente vê muito pouco o SUS que dá certo. E aqui na exposição a gente teve o cuidado de não disfarçar o SUS. Os problemas existem, eles estão aí. Nós temos que enfrentá-los, né? Mas o que dá certo também está aí, né? O que dá certo também está aí. E as pessoas se surpreendem, né? Há uma preocupação também, como o Carlos falou, a Ilda também, de mostrar para as pessoas como usar esse sistema. É um sistema complexo, né? Traduzi-lo para o grande público é um desafio. E mais importante de tudo isso é a pessoa associar todas essas questões que a exposição traz e ainda conseguir ter uma noção mínima, né? De como se localizar no sistema, de como utilizar esse sistema. Ainda falando na questão política, na questão cidadã, na questão da participação social, como empoderar as pessoas, conquistá-las para esse debate? Se a gente tem uma posição tão ferrenha de interesses vários, privados, da grande comunicação. A gente vai deixar isso para o próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Mas antes, se liga nessa dica. Conhecer o Sistema Único de Saúde de forma crítica, lúdica e interativa. Quem visitar a exposição Pelos Caminhos do SUS no Museu da Vida terá essa oportunidade. Conheça mais sobre a mostra, outras atividades do museu e horários de visita, pelo site www.museudavida.fiocruz.br O Universidade está de volta no Museu da Vida, na Fiocruz, falando sobre a exposição Pelos Caminhos do SUS. E a gente viu aqui na abertura do bloco a saúde como um direito universal garantido pela Constituição Federal. A gente já falou aqui a importância da conquista. 37 mil equipes de saúde da família, vacinação para todos. O número de equipes da saúde da família, vacinação para todos, junto com a prevenção e controle de diversas doenças, os agentes comunitários de saúde, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel. E vários outros que estão aqui são conquistas que muitas vezes não são associadas ao Sistema Único de Saúde. Porque assim como a gente tem de um lado uma eficiente destruição do SUS por interesses privados, meios de comunicação, etc., a gente também tem uma invisibilidade dessas conquistas. E é fundamental que a gente saiba que o SUS está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Eu te diria, não há cidadão brasileiro que não seja usuário do SUS. Porque a vacinação é uma política do SUS, a vigilância sanitária é uma política do SUS. Que, em geral, o cidadão comum entende o SUS exclusivamente sobre o âmbito assistencial. É assistência, né? E é um pé de barro do SUS, sem dúvida é. Mas não é só um problema, né? Como os números aí revelam, a gente tem avanço concreto. O avanço dos últimos anos da atenção básica, inegavelmente, é de fato um avanço. As implicações que isso produz na população, implicações concretas, né? Na saúde da população, já são reconhecidas, né? Hoje, a cobertura da saúde da família, eu acho que a média, a gente já passou de 50%, né? Rio de Janeiro, a gente está um pouquinho atrasado. O processo de implantação da saúde da família é mais recente. Mas, assim, há avanços inegáveis, né? E aí, a gente chega num tema que é espinhoso e difícil, que é o financiamento. O Sistema Único de Saúde já nasce subfinanciado e enfrenta de cara a década de 90, que foi uma década de desmonte, em grande parte do mundo e aqui também, das políticas públicas. Como enfrentar essa questão? Eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas o que eu sei é que a gente vai tentar, na exposição, levar o nosso visitante, primeiro a pensar sobre isso, né? Como usuário, como o Carlos acabou de dizer, principalmente a partir da vacinação. E de que maneira o Estado gerencia esse orçamento. Então, a gente tem um módulo na exposição que tenta explicar essa engrenagem, né? De que forma o governo federal, o estadual e o municipal cuidam disso. Porque quando a gente assiste determinadas reportagens, que às vezes enfocam apenas um lado, a gente tem essa sensação de que nada mais vai dar certo, tudo é corrupção, o dinheiro escoa. Mas, na verdade, existem leis que regem essa organização do financiamento. Então, a exposição, ela não tem respostas prontas. Repito, a gente tenta dialogar com a população no sentido de levantar o questionamento para que a gente, por exemplo, use um instrumento legítimo que é o voto. Para que, nesse momento, a gente vai reivindicar, pergunte e consiga exercer esse direito pleno para que esse político, representante, governante, nos represente de maneira ética. O tempo todo na exposição, como o Carlos não gosta de usar muito a palavra construção, mas a gente escolheu esse conceito para desenvolver esse percurso expositivo. E a gente teve um cuidado, quando você faz a pergunta, o que o público não sabe, e é isso que a gente quer tentar mostrar aqui, é que a gente teve um cuidado, o Carlos foi protagonista disso, de entrevistar profissionais do campo da saúde, de várias regiões do país, profissionais com formações diversas e com duas questões. Quais são as suas maiores conquistas e alegrias no trabalho com o SUS, mas quais são os seus maiores desafios, o que te entristece? São aqueles vídeos que estão colocados ali? São aqueles vídeos que estão colocados. Então, é muito interessante observar como esses profissionais, ao longo da trajetória, conseguiram driblar essa questão contraditória de alegria, tristeza, conquista e desafio. Então, é um elemento importante para que o público se detenha nos vídeos para ouvir o depoimento desses profissionais, porque isso é muito importante. Oi, Alessandro. Uma preocupação também é a seguinte, a questão do financiamento também passa pela capacidade que a sociedade tem de participar do seu governo, de ser autogovernado, de participar das decisões políticas do Estado. Então, a exposição também tenta mostrar a importância da participação, porque o SUS, o problema do financiamento do SUS não é único e exclusivamente a corrupção, ela também existe, mas é também a disputa de verbas, a disputa de recursos, o alocamento correto e a gestão correta desse recurso. E tudo isso só, de fato, poderá acontecer, se viabilizar, inclusive o combate à corrupção, com o encanjamento da sociedade, com os mecanismos e as cobranças devidas que a sociedade pode fazer. Então, esse é um debate que a gente também tenta promover com a mediação aqui na exposição, porque o senso comum nos remete muito à questão só do desvio do recurso. É importante combatê-lo, mas ele não é o único problema do financiamento. Essa é uma questão que a gente trabalha muito com os nossos mediadores, que são bolsistas, jovens bolsistas universitários, que atendem o nosso público aqui, para que eles compreendam isso e possam provocar, a partir da fala do cidadão comum, essa reflexão. E aí a gente retorna à questão, que é como encantar as pessoas em relação ao SUS? A problemática do SUS, como eu falei há pouco, ela não se resume ao certo e ao errado. Você tem nuances aí, tem questões que precisam ser devidamente enfrentadas. Eu queria chamar a atenção para um aspecto da fala da Euda, qual é que é importante. Tem um tipo especial de usuário, sobre o qual a gente falou pouco aqui nessa conversa, mas que é bem contemplado na exposição, que é o próprio trabalhador do SUS. Esse trabalhador, em geral, é demonizado. Aí incide um segundo preconceito, que é ser funcionário público. Então, funcionário público não trabalha, não quer fazer nada, etc. São as imagens que, mais ou menos, maior ou menor grau, estão disseminadas por aí. Evidentemente, essa imagem não corresponde à realidade. Muitos trabalhadores são engajados, querem fazer seu trabalho. Encontra desafios. Então, o trabalhador do SUS, ele é também, em alguma medida, vítima desse processo mal resolvido do SUS, do ponto de vista da sua sustentação política e social. O SUS está, ele cambaleia, desde a sua origem. Ele é um, a implicância que eu tenho que falar, ele é de fato um processo. Ele está em construção. Agora, a solidez desse processo de construção depende da nossa adesão. Ele não é linear, não há garantias de que amanhã será melhor, não há nada disso que está definido. O fato de ser constitucional é um avanço imenso, não é pouca coisa. Mas, assim, transformar o que está na Constituição, na letra da lei, em realidade, concreta, a distância é muito grande. Então, não se faz um empreendimento desse sem adesão da população. E aí, é o grande desafio da exposição, que é comunicar. Comunicar, mas comunicar sem uma perspectiva ingênua do processo, sem ser, me perdoe a expressão, chapa branca. Não é uma exposição que está em uma posição defensiva. Evidentemente, a gente defende determinados valores, você há pouco o valor de solidariedade. Esse é um valor que a gente não pode abdicar, porque ele é a espinha dorsal do Sistema Único de Saúde. E o contraponto é o mercado. Nada contra o mercado. Que o mercado ofereça e seja eficiente naquilo que ele é capaz de oferecer. Acho que a discussão que a sociedade brasileira precisa fazer é o seguinte. Nós estamos dispostos a colocar a saúde como um bem, como qualquer outro, como se fosse carro, pneu, roupa, tênis, é isso? A saúde vai ser traduzida como uma mercadoria? Se for, vamos adiante. Se a gente entende, a partir de experiências históricas que estão definidas aí, veja o sistema de saúde americano, que é muito próximo ao nosso. A gente está se americanizando. Os resultados do sistema americano mostram que é um caminho complicado. É um sistema que consome muito recurso e a sua cobertura é ruim. Então, a gente já tem experiência concreta, histórica, para dizer, olha, esse não é um caminho seguro. Então, a gente vai avançar num sistema de solidariedade? Sim, precisamos apoiá-lo. Então, assim, tem uma dimensão que é conhecer, eu acho que esse é bem o pilar da exposição, né? Conhecer minimamente o assunto e tomar a decisão política que precisa ser correta. E essa decisão política precisa implicar em quê? Impactos, em acordos, em apoiar lideranças políticas que entendam o SUS como uma proposta viável e por aí vai. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Carlos, Hilda e Alessandro por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Transcrição e Legendas Pedro Negri